Pondo a reunião de forma presencial, os deputados, relator, deputado Ulisses Gomes, deputado doutor Elita Arquínio, o nosso candidato, nosso presidente, deputado Agostinho Patrus, está presente também de forma presencial, deputado Sargento Rodrigues, deputado Guilherme da Cunha e de forma remota, deputado Inácio Franco e deputado Gustavo Santana. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se à argüição pública do candidato, deputado Agostinho Patrus, nos termos do inciso 21º do artigo 62 da Constituição do Estado, a apreciação do parecer sobre a escolha do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a votação de proposições da comissão. A presidência informa que designou como relator do requerimento nº 11.479 de 2022 do deputado Ulisses Gomes, nos termos do artigo 120 do Regimento Interno, a presidência informa que os trabalhos obedecerão a seguinte ordem. Primeiramente, o presidente passará a palavra ao candidato, que disporá de até 15 minutos para sua explanação. Logo após, o relator procederá à argüição do candidato pelo prazo de 15 minutos. Em seguida, poderão fazer o uso da palavra pelo prazo de 10 minutos para elaborarem os questionamentos que julgarem necessários. O presidente da comissão, os demais membros da comissão conforme ordem de inscrição, os líderes conforme ordem de inscrição e os demais parlamentares conforme ordem de inscrição também. Com a palavra, o candidato, deputado Agostinho Patrus, presidente dessa casa. Muito obrigado, presidente, deputado Cássio Soares. Saudar aqui a todos que compõem esta comissão. Saudar também os demais deputados que participam. Dizer da alegria, mas também imensa responsabilidade de estarmos aqui hoje nesta tarde. Eu, com muita humildade, com muita tranquilidade, venho aqui trazer um pouco daquilo que nós acumulamos durante esses 16 anos na vida pública, seja como deputado estadual, seja como secretário de Estado por dois momentos, também atuando nesta casa como líder, primeiro como líder do PV, em seguida líder também de blocos aqui na Assembleia e agora tendo alegria de duas vezes ter sido eleito pelos colegas para presidir o Parlamento Mineiro. Nós vivemos momentos importantes nesta casa nos últimos anos e, desde a minha entrada aqui, não posso me esquecer dos primeiros momentos. Meu pai dizia que o mais importante na vida é lembrar do primeiro dia, é lembrar do momento em que saímos para procurar a população de Minas Gerais, para pedir o seu apoio, pedir o seu voto, para que aquele desejo de representá-los na Assembleia de Minas se tornasse uma realidade. E eu tive a alegria de, já no meu primeiro mandato, ter sido escolhido por 99.805 mineiros que foram às urnas, digitaram o meu número, me escolheram para representá-los aqui na Assembleia de Minas pelo Partido Verde. Tive a alegria do convívio de vários parlamentares, fui nesta casa presidido pelo querido ex-presidente Alberto Pinto Coelho, no meu primeiro mandato, em seguida vice-governador e governador de Minas Gerais. Tive a alegria também de ser presidido nesta casa pelo deputado Diniz Pinheiro, que também teve uma brilhante passagem pelo Parlamento Mineiro, em seguida também pelo deputado Adalclever Lopes, que presidiu esta casa também por quatro anos. Fizemos aqui importantes batalhas, discutimos importantes temas para a população mineira. Me recordo, já naqueles primeiros dias de parlamento, ao ser eleito numa bancada de sete deputados, ter tido a honra de ter sido escolhido pelos demais seis parlamentares, líder do Partido Verde, já no meu primeiro ano, nesta casa, com assento no Colégio de Líderes, participando das importantes reuniões desta Assembleia. No segundo ano, fizemos, em conjunto com o PPS, com o PSB, com o PSC, um bloco que se formou com 17 deputados, e, mais uma vez, tive a alegria de ser convidado, de ser votado e ter sido eleito líder desses 17 parlamentares, e ali, já passando o primeiro ano, começando a ter um pouco mais de experiência, mas com um assento mais fortalecido ainda, pelo apoio dos colegas, porque me tornei líder de 17 parlamentares, já no meu segundo ano aqui na Assembleia. Em seguida, tive a alegria de ser secretário de Estado de Desenvolvimento Social e poder trabalhar um pouco, conviver com as desigualdades que vivem as mineiras e os mineiros. me possibilitou uma experiência riquíssima, de conhecer não só a atuação de um número imenso de senhoras, de senhores, de pessoas dedicadas a cuidar do próximo. Me lembro bem das entidades que foram por nós apoiadas e que eu imagino que, se não tivéssemos essas pessoas, que muitas vezes deixaram de lado a sua família, colocaram em segundo plano o seu interesse pessoal para poder cuidar do próximo, para poder dar atenção para aquela criança desamparada, para poder cuidar daquele idoso, daquela idosa, enfim, de levar condições melhores de vida às pessoas. Retornando a esta casa, fui mais uma vez, graças à votação popular, reeleito deputado estadual e passei aí também três anos como secretário de Estado, já numa outra pasta, numa outra vertente, que é a vertente do turismo, mas ajudando Minas a desenvolver e criar e levar adiante o desenvolvimento das regiões do queijo, levar adiante a nossa gastronomia, tocar os investimentos para que Minas Gerais pudesse receber a cada dia mais visitantes. Minas, naquele momento, ao fazermos pesquisa sobre o que fazia com que as pessoas viessem a Minas Gerais, e o primeiro argumento era a gastronomia, o pão de queijo, o café, o queijo artesanal, os doces mineiros, e também foi uma experiência muito rica. Em seguida, retornei a esta casa, mais uma vez, meus colegas me escolheram líder de um bloco e fui líder nos próximos quatro anos, chegando até este mandato, em que fui, mais uma vez, com alegria, escolhido pelos colegas, pelos amigos para presidir o Parlamento Mineiro. Eu, com muita tranquilidade e humildade, venho trazer um pouco aqui do meu histórico, sou formado em administração de empresa, tenho e comecei com meus irmãos logo muito cedo a trabalhar na agropecuária, na criação no campo, e, em seguida, mostramos uma pequena empresa de transporte que hoje, graças a Deus, dá emprego para 800 pessoas, que leva adiante o desenvolvimento em Minas Gerais, dando oportunidades. Tive também a possibilidade de levar adiante os meus estudos, formar em administração de empresa, mas, acima de tudo, de aprender no dia a dia, como secretário, no dia a dia, como parlamentar, que as necessidades das pessoas devem sempre nortear os nossos passos e o nosso caminho. No momento em que se cresce a fome, em que aumenta a população de rua nas principais cidades desse país, nos vem sempre à cabeça a preocupação com aqueles milhares, milhões de mineiros brasileiros que, infelizmente, acordam pela manhã e não têm certeza do almoço ou do jantar naquele dia. E acredito que essa visão humana deve permear também as nossas relações naquele Tribunal de Contas. Afinal de contas, não há nada mais importante do que a vida das pessoas, do que a dignidade humana, do que o trabalho pelo próximo. Por isso, assim como os senhores, que também dedicaram a sua trajetória ao próximo, a buscar o desenvolvimento de Minas, a legislar para que a população possa ter possibilidade de oportunidades iguais, de se desenvolver na vida. Eu tenho certeza que nós vamos, assim como aquelas senhoras, aqueles senhores, dar para todos os nossos exemplos. Os exemplos de trabalhar com uma população, trabalhar pelo nosso Estado, trabalhar pelo desenvolvimento de Minas Gerais. Eu fico muito honrado de poder ser sabatinado por todos aqui presentes. Quero me colocar com a humildade de quem sabe, e aí acho que citar aqui um pouco do Sócrates, de que eu sei que nada sei, mas colocar um pouco da experiência que juntos construímos aqui, das nossas circunstâncias, dos nossos trabalhos, da nossa luta no Parlamento por uma Minas mais digna e mais justa com todos. Eu estou à disposição, senhor presidente, senhor relator, senhores deputados, para responder as argüições, para apresentar aqui e também os meus, a minha contribuição, e sei que esta é uma fase importante deste momento de seleção para o Tribunal de Contas. Portanto, eu agradeço muito o tempo de cada uma, de cada um, para poder se dedicar a este momento, que também é fundamental para as políticas públicas de Minas. Muito obrigado. Eu que agradeço o presidente e, nessa condição de candidato, deputado Agostinho Patrus. Eu passo a palavra agora ao relator, deputado Ulisses Gomes, para sua participação e a argüição. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham, de forma especial, ao presidente que preside esta comissão, deputados, colegas. Presidente Agostinho, uma satisfação a gente poder trazer esse debate, não só a partir da sua indicação, neste caso, como o único indicado da Assembleia, mas, sobretudo, para trazer o debate sobre a importância do Tribunal de Contas. Acho que, cada vez que a gente renova uma indicação, a gente renova também, não só os quadros, mas sempre a expectativa, a esperança de fortalecer esse órgão importante, instrumento de apoio, órgão auxiliar à Assembleia Legislativa, no papel fundamental de fiscalização que a gente faz. Ao longo deste mandato, V. Exª, à frente da Assembleia, foi pioneira em iniciativas importantes de fiscalização e que, com certeza, o papel do Tribunal, nesse suporte, nessa ação auxiliar, pode e poderá sempre contribuir muito. Nesse sentido, mas também tinha feito alguns levantamentos. Na explanação de V. Exª, algumas já foram atendidas. Vou juntar algumas aqui no sentido de procurar, completar e, da mesma forma, nos dar argumentos para que a gente apresente um relatório ao plenário desta Casa. V. Exª, pela formação que apresentou, se sente tecnicamente preparado, presidente, para o exercício do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, assim como, diante da experiência profissional que V. Exª colocou, V. Exª acha que esta formação ou suas experiências são requisitos e contribuem para os requisitos constitucionais para concorrer a essa tão importante vaga do Tribunal de Contas? Bom, muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Sempre na premissa de que o conhecimento é infinito, de que ou temos a humildade de reconhecer, assim como Sócrates, de que sei que nada sei, de que tenho muito ainda a construir, a aprender e, acima de tudo, acreditando numa máxima de que aquele que não está disposto a aprender. Não consegue evoluir, não consegue levar adiante novas informações, novos conhecimentos. Acredito que cumpra todos os requisitos constitucionais para tal, de acordo com o artigo 78 da Constituição do Estado. E tenho, sem dúvida alguma, a experiência necessária pelos anos que tive no Parlamento, pelo tempo que tive também nas atividades privadas que desenvolvi, mas, acima de tudo, no conhecimento da máquina pública. Afinal de contas, foram alguns anos à frente das secretarias que aqui coloquei, com orçamentos representativos, ou seja, enxergando um novo lado, enxergando também a dificuldade que se apresentam ao gestor público no nosso país. Nós sabemos das dificuldades que atravessam os prefeitos, que atravessam os gestores municipais, muitas vezes pela questão também de montar uma equipe que tenha conhecimento, também de ter a sua equipe preparada para auxiliá-lo. Mas tenho certeza que este Parlamento, assim como o tempo que vivi no governo do Estado, nos dão o necessário conhecimento e o necessário saber para estar à frente dessas funções, se vossas excelências entenderem que assim estou e também se a decisão maior que parte do plenário seja pela minha indicação. Eu fico muito alegre, muito motivado pelo número expressivo de assinaturas que recebi. Entendo que isso, por si só, já se trata de um argumento muito, muito pesado, porque, afinal de contas, se não me lembro, cerca de 70 deputados apoiaram a minha candidatura ao Tribunal de Contas, o que me enche de alegria e também de responsabilidade de poder representar a cada um deles que nos apoiam nesse sentido. Sem dúvida. Importante ouvir essa firmeza e esclarecimento nesse sentido. Mas avanço, presidente, com relação à atuação do Tribunal de Contas, que, obviamente, muito bem, a V. Exª conhece, qual a opinião, o senhor acha que o Tribunal de Contas, hoje, dentro da sua atuação, é suficiente para atender as demandas de fiscalização de todos os entes públicos submetidos a essa fiscalização? Como é que o senhor enxerga hoje? hoje, nós temos um Estado tamanho ou maior do que muitos países europeus, 853 municípios. Portanto, essa missão de fiscalização é algo hercúleo, mas que eu acredito que o Tribunal procure fazer e faça a cada dia de modo melhor. eu andei nesse tempo em que me coloquei, coloquei o nome à disposição dos colegas para ocupar essa vaga. Estudando alguns pontos da atuação do Tribunal, me pareceu muito interessante o uso de novas tecnologias. o Tribunal hoje já consegue disponibilizar para aqueles que queiram verificar a atuação dos municípios os valores arrecadados, os valores que estão sendo gastos no dia a dia, também os investimentos que são feitos por cada ente, por cada prefeito municipal. Eu acho que essa atuação se tornará ainda mais efetiva se nós utilizarmos a cada dia mais a tecnologia. Hoje, a população e os prefeitos têm facilidade de acesso, de colocar os seus números online, de disponibilizar as informações. Como a V. Exª colocou muito bem, o tribunal que foi criado, o Tribunal de Contas da União e o tribunal aqui em Minas, no século passado, remonta à década de 30, vivia naquele momento um momento de fiscalização do que já teria acontecido. Hoje, com essas novas tecnologias, a cada dia, os órgãos de controle começam a atuar preventivamente. Ou seja, a gente vê a cada dia, a cada momento, a licitação tal para determinada obra, o Tribunal de Contas da União ou o Tribunal de Contas de Minas ou de algum outro estado está atuando no sentido de verificar a legalidade desta contratação, de verificar se existe transparência naquele certame que vai selecionar qual empresa ou quem fará determinada obra. Portanto, eu acredito que o tribunal deve caminhar nesse sentido, pelo que me parece, pelo conhecimento de quem está de fora do dia a dia do tribunal, já começa a ser trilhada, ou seja, para que as informações sejam a cada dia mais públicas, para que a população tenha cada vez mais acesso a esses dados e aí também seja um conselheiro, seja um fiscalizador, para que as obras aconteçam com transparência. Eu não tenho dúvida e quero colocar aqui que, quanto mais descentralizados forem os recursos, melhor eles serão fiscalizados. Sem dúvida alguma, uma licitação que acontece em Brasília, para uma determinada rodovia que passa em uma determinada região de um estado dificulta essa fiscalização, mas a licitação que foi feita no município para a reforma da quadra escolar, tem as mães, tem os alunos, tem nas professoras, na comunidade do dia a dia para fiscalizá-la. Portanto, eu acredito na descentralização desses recursos e aí também os tribunais estaduais começam a ter uma relevância ainda maior, porque nós teremos mais facilidade de fiscalizar, mais transparência, mais possibilidade de evitar problemas nos processos licitatórios e nas obras que são realizadas. O Brasil precisa ainda de algumas modificações. Eu acredito que nós temos um processo licitatório muito rápido e muito fiscalizado, mas a obra em si a cada dia é menos fiscalizada. pelo volume que se tem de obras. Então, eu acredito que nós devemos viver um novo momento no país, ou seja, continuar a fiscalizar a licitação, mas fiscalizar também a execução. Isso é algo que eu sinto no dia a dia, sinto no contato com os parlamentares, nas conversas que nós temos com os prefeitos, com os gestores públicos de qualquer área. É fundamental se fiscalizar e fiscalizar também a execução. Nós temos hoje no Brasil uma mentalidade que fiscaliza, esmiúça, leva ao extremo a licitação, mas que após contratada a empresa ou o operador de determinada atividade pública que foi passada a um terceiro, é muito pouco fiscalizada. Eu acredito que essa seja uma vertente também que os tribunais de contas terão que aperfeiçoar nos próximos anos. O Excelência traz uma expectativa interessante e positiva. A gente que roda o Estado vê tanta obra parada que tem a ver com talvez uma licitação equivocada, tem a ver com a adaptação e a realidade atual que muda a preço a todo momento, seja creches que a gente vê, seja do governo federal, ou seja, nós ficamos parados com UBSs no Estado centenas, parados há anos, e realmente o tribunal tendo condições de fazer isso ou visão para propor algo de acompanhamento, atualização. Quem sabe a gente diminui essas obras paradas na linha da execução que a V. Exª muito bem colocou. Diante dessa compreensão, presidente, a V. Exª considera que o perfil de atuação, digamos, institucional do Tribunal de Contas deveria ou deve ser mais na lógica de fiscalização ou orientação nessa compreensão que a V. Exª coloca? Acredito que ambas são fundamentais. é importante orientar, é importante formar, é importante que o Tribunal de Contas, que hoje já dispõe de uma escola para preparar gestores, para preparar não só a sua força de trabalho, mas também para levar o seu conhecimento, a sua contribuição aos demais gestores, que isso seja cada vez reforçado. Eu sei que, ao se tratar de dinheiro público, a fiscalização é fundamental, mas é importante que os gestores tenham também o devido apoio, também o apoio para poder ter novos conhecimentos. O que a gente acaba percebendo é que um prefeito recém-eleito, muitas vezes, assume a prefeitura e tem que rapidamente montar uma equipe em dois, três meses, logo após o pleito, e essa equipe às vezes precisa de um tempo para poder se adaptar, para poder conhecer a gestão pública e acaba cometendo um erro aqui e acolá. Nós, aqui na Assembleia, procuramos, durante esses quatro anos, levar aos prefeitos, convidar os secretários municipais para participarem de formação na escola do legislativo. Portanto, essa questão de qualificação é fundamental no serviço público. se tivermos gestores mais qualificados, diminuiremos os problemas que muitas vezes acontecem, não por um erro ou por algo que seja deliberado, ou algo como uma corrupção ou algo desse tipo, mas muitas vezes acontecem por desconhecimento daqueles gestores que têm que fiscalizar, daqueles gestores que estão executando, às vezes até daqueles gestores que estão prestando contas das suas atividades enquanto prefeitos ou enquanto secretários municipais. Mas é claro que a fiscalização deve ocorrer, é fundamental que o recurso público que a cada ano é tão escasso seja bem aplicado. Por isso, disse aqui da necessidade de se antecipar, não só julgar o que já foi realizado. Olha, nessa determinada obra aqui, como a Vossa Excelência colocou muito bem, ela ficou parada e com isso aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou ela foi mal executada por isso ou aquilo, quer dizer, aí é julgar o já acontecido. Por isso que defendi aqui, e acho que essa é uma atuação que será importante no Tribunal de Contas nos próximos anos, é que se acompanhe a execução para que possa-se evitar que erros e que problemas e que, às vezes, questões ligadas à corrupção possam também ocorrer. esse me parece ser o trabalho, mas é sempre fundamental a valorização da formação, da qualificação dos gestores públicos para que eles possam, com maestria, prestar contas e executar o recurso público. Obrigado, presidente. Queria, nesse primeiro momento, encerrar, pedindo sua opinião, e nesse caso ela tem um peso muito significativo, o Excelência, que é presidente da nossa casa, esses dois, esse mandato todo, não sabe avaliar o nível de relacionamento com o Tribunal de Contas. E, tendo a oportunidade de estar lá, queria, obviamente, ouvir de V. Exª qual a opinião que o senhor acha de como deve se portar, sabendo que, obviamente, o Tribunal é um órgão auxiliar à Assembleia, como deve ser uma boa relação entre o órgão, o Tribunal e a Assembleia Legislativa, não sei se com visões distintas do olhar de cá que V. Exª está, e se é possível opinar do olhar de lá, mas como deve ser de fato, até para que cada vez mais paute não só a atuação do Tribunal, mas também da Assembleia para com este órgão tão importante. Sim, eu quero dizer que convivi nesse período com presidentes do Tribunal e também com seus conselheiros e a relação foi sempre muito harmônica, muito tranquila e muito proveitosa no sentido de troca de informações, troca de experiências, o Tribunal me pareceu sempre pronto a responder às indagações do Parlamento, a ouvir aqui as nossas sugestões e também a nos trazer informações. Eu, nesses quatro anos, procurei trabalhar junto com os colegas no sentido de aperfeiçoar uma das funções fundamentais do Parlamento, que é a questão da fiscalização, que muitas vezes passa despercebida porque, sem dúvida alguma, o mistério de legislar acaba sobrepondo a questão da fiscalização. Mas me parece ser fundamental e é algo que gostaria de ter colocado em prática, mas eu acredito que os próximos gestores da Casa podem levar adiante, que é criarmos aqui alguns indicadores que possam ser acompanhados pelo Parlamento. E o Tribunal de Contas, sem dúvida, terá uma participação fundamental nisso. Está aqui o deputado Elito Arquínio, que é presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e sabe disso, que a atuação do Tribunal de Contas é fundamental no sentido de trazer números, trazer informações, trazer dados concretos para análise, para execução do orçamento. Nós damos aqui, como disse, uma importância muito grande, não só ao LDO, ao orçamento, ao PPAG, ao PMDI, mas é importante ver se aquelas ações que estavam ali colocadas foram realmente executadas, se realmente aquela política pública chegou ao seu contento, se ela gerou benefícios à população. Por isso, é fundamental esse acompanhamento. E eu acredito que um passo importante será realmente estreitar essas relações, porque a cada dia que a Assembleia tem no seu papel de fiscalizar um papel importante, sem dúvida, o seu órgão auxiliar, que é o Tribunal de Contas, passa a ter uma função ainda mais estratégica, ainda mais relevante para a casa, porque pode nos trazer números, pode nos mostrar que os recursos aplicados em determinada política pública trouxeram ótimos benefícios ou não trouxeram benefícios nenhum, e que aí o relator do próximo orçamento deve realocar os recursos, deve buscar uma outra política, ou que aquela política pública já recebeu os recursos, já conseguiu enfrentar a questão e sanar aquele problema que deveríamos então alocar os recursos em uma outra área, em um outro setor, portanto, eu acredito a cada dia nessa proximidade entre a Assembleia e o Tribunal de Contas, e se for escolhido pelos pares dessa casa, eu trabalharia sempre nesse sentido do estreitamento, não só dos laços que nos unem, mas também do estreitamento do dia a dia, do trabalho e da atuação de cada um. Obrigado, presidente. Presidente Cássio, nesse primeiro momento, atendido. Muito obrigado, muito obrigado, relator, deputado Ulisses Gomes, também agradeço o deputado Agostinho Patruz pelas respostas, passo a palavra agora ao deputado doutor Elita Arquínio para sua participação e a erguição. Eu observei a última pergunta do relator, era a que eu tinha que fazer, exatamente, devido à complexidade, que é a conferência de contas. É uma análise mais profunda que mexe com a nossa existência, a vida das pessoas, o Estado. Então, olha a importância do Tribunal de Contas. E esse estreitamento que foi aqui pregado, que foi falado pelo nosso Agostinho, cujo currículo, a biografia, nós admiramos e também dispensa, talvez, até comentários, mas, como é o momento, seu currículo está totalmente compatível com as nossas necessidades, como um todo, as nossas necessidades existenciais. Eu quero pôr aqui, na mão do Tribunal, a vida dos mineiros, como está na vida de todos os poderes, mas devido a essa estreita ligação com o Parlamento. Porque, na verdade, nós mexemos com as ciências, com a ciência da vida e que está ligado de forma complexa a todas as ciências, com as novas tecnologias, etc. Então, a prevenção é muito importante, como disse a V. Exª, e, na verdade, o Parlamento tem uma outra responsabilidade conjunta com o Tribunal de Contas, devido a essa ligação, que é lá que nós vamos conhecer, através do portal da transparência, o acompanhamento dessa análise de tribunal até o resultado, até a via final comum, que são os números dos indicadores sociais com relação ao orçamento. basicamente, quando ele falou em PMDI, as bandeiras estão lá, nós mudamos um pouco as bandeiras, e o Parlamento, quando está totalmente alinhado, concordando com tudo do Executivo, alguma coisa está errada. Então, dentro da percepção de todos nós, de construir uma sociedade cada vez mais organizada, mais igual com as diferenças, com políticas públicas, de compensação social, políticas públicas também do fomento do desenvolvimento econômico. Eu acho que isso, o Agostinho está bem preparado e respondeu de maneira brilhante, na minha opinião, e atento a essas, vamos dizer assim, a essa demanda de todos os entes que têm que prestar conta no Tribunal de Contas. Então, eu tenho a impressão que, certamente, como ele já propôs, um estreitamento maior, assim, talvez uma comissão sempre convivendo com as dificuldades também das análises de contas, e, talvez, chamar o governador também, aí está faltando um pouco disso, assim, de uma maneira mais estreita, para que a gente faça um orçamento preocupado, principalmente, com os indicadores sociais, educação e saúde, lá vai mostrar a falta de oportunidade, às vezes, talvez a falta também de dinheiro no orçamento para educação, para saúde, para moradia, nós precisamos fazer mais justiça social, e eu espero que o Agostinho lá, com o que ele já, eu estou apenas aqui reforçando as respostas dele, nós teremos mais, vamos dizer assim, socializar o direito da moradia, socializar o direito mais intenso da saúde, que é a coisa mais importante, tem muita propaganda em tudo, mas nós temos que fazer de forma efetiva, então, eu tenho a impressão que eu vou cobrar mais um pouco ainda esse feedback, daqui para frente, com a fala dele, que eu tinha para falar, e eu estou apenas reforçando, que dentro dessa complexidade administrativa de todos os poderes, a síntese, que expressa o resultado de toda despesa, de toda, vamos dizer assim, atendendo ao próprio orçamento, que fixa as despesas, estima as receitas, nós vamos ter uma vida, vamos dizer assim, de melhor entendimento, de conveniência existencial, eu penso muito na existência de cada um, principalmente com essas diferenças e os diferentes que existem na economia, nossa economia é um abismo entre o pobre e o rico, então, isso vai desaguar lá, analisar isso lá para ver como é que nós podemos fazer um orçamento, equacionar um orçamento melhor para atender o cidadão lá na ponta, então, isso aí é a minha sugestão, mas não é sugestão, ele já falou nisso tudo, eu quero apenas aqui elogiá-lo pela competência, está na hora realmente de ele assumir para lá representar, vamos dizer assim, a visão que ele tem de todos os poderes, todos, principalmente, todos não, o executivo e o legislativo, que ele já foi secretário várias vezes, está novo ainda, assimila bem o mundo e tem competência, tem formação para tudo isso, eu quero aqui trazer meu abraço fraternal e ao mesmo tempo aprovar com, vamos dizer assim, com muita força e com muita convicção o meu voto favorável à vossa excelência. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Muito obrigado, deputado Elita Arquínio, quero registrar aqui também a participação de forma remota da deputada Ana Paula Siqueira, pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu pedi a vossa excelência a palavra, eu tenho um compromisso agora também oficial às 15h30, mas eu não poderia aqui deixar de fazer aqui o meu registro. Primeiro, cumprimentar aqui os ilustres colegas deputados, doutor Elita Arquínio, o nosso relator, Ulisses Gomes, Guilherme da Cunha, e o nosso, ilustre presidente, Agostinho Patrosa, que a gente tenha grata satisfação de tê-lo como presidente do Poder Legislativo. é bom que a vossa excelência sabe que a vossa excelência tem um legado nesta casa e que a vossa excelência demonstrou pela perspicácia, pela sabedoria, pela inteligência, mas, acima de tudo, presidente Cássio, pelos 16 anos que ele se esmerou aqui dentro do parlamento. É uma demonstração, presidente Agostinho, de que ninguém tem 64 assinaturas de um requerimento por um acaso. A gente tem um conjunto de assinaturas. Jesus Cristo não agradou todo mundo. Não queira vossa excelência, não queira eu, nenhum ser mortal, querer agradar por unanimidade. Mas vossa excelência demonstrou que a frente da presidência do Poder Legislativo fez o poder ser Poder Legislativo, poder e voz do cidadão. E isso, presidente, é algo que vossa excelência tem que carregar para a sua biografia, para a sua memória, como algo muito importante no seu legado como ser humano. Vossa excelência trouxe aqui um apontamento, deputado Cássio. E julgo para mim que foi a fala principal de vossa excelência quando vossa excelência se propõe, junto com os demais pares do tribunal, aperfeiçoar o sistema de fiscalização e especial, mas de forma muito especial, daquilo que a política pública é levada a efeito. Porque, infelizmente, muitas vezes, nós temos governos que ocupam períodos que não sabem, presidente, que determinada política pública precisa do servidor levar ela até a ponta da linha. e que servidores públicos são importantíssimos para que a política pública chegue. Talvez, presidente, é porque determinadas pessoas nasceram em outro patamar do ponto de vista financeiro, viveram em berço de ouro e, às vezes, não sabem o que é a realidade na ponta da linha. Agora, diferentemente, vossa excelência exerce mandatos e quem exerce mandato tem um diferencial enorme. Eu estava conversando com o doutor Eli Tarquinio um pouco antes aqui da fala dele. E quem exerce mandato tem sensibilidade mais aguçada. Vossa excelência vai para um órgão técnico, mas vossa excelência leva 16 anos de exercício da atividade parlamentar, tem que conversar com seus pares como líder, como presidente de comissão, como membro de comissão, como presidente dessa casa, porque você tem que receber 76 parlamentares com as mais diversas e variadas formas de solicitações, de reclames e de olhares diferentes das suas diversas regiões. Volto a insistir, presidente, tem gente que passa pelo governo e passará pelo governo sem saber o que é uma área de periferia, sem saber o que o servidor público representa ao levar saúde, educação, segurança. Agora mesmo, presidente Cássio, o corpo de bombeiros militar acabou de encontrar, para quem ainda não tomou conhecimento, aquela mulher que estava desaparecida com a criancinha de três anos em estado gravíssimo de desidratação. Mas quem estava lá, presidente, não era um secretário de estado que estava lá. Quem estava lá eram bravos soldados, cabos e sargentos do bombeiro, da polícia militar, da polícia civil, fazendo busca para salvar. Infelizmente, tem governos que vão passar quatro e talvez até oito. Sentado numa cadeira distante dessa realidade. Vossa Excelência, levam a outra experiência, uma experiência de um olhar humano, de um olhar sensível e de um pulso firme no momento que precisa ser firme, porque isso é importante para quem lidera e para quem ocupa a posição que Vossa Excelência ocupa hoje. Eu tenho certeza que o artigo 76 da nossa Carta Estadual, com a presença de Vossa Excelência, com a experiência, com essa capacidade de liderança e de sensibilidade com seus pares que teve que presidir nessa Casa durante quatro anos, porque aí Vossa Excelência pôde executar isso de forma bem ampla com os pares. Vossa Excelência vai poder aperfeiçoar o próprio artigo 76, que o controle externo a cargo da Assembleia Legislativa será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas. E Vossa Excelência vai levar essa experiência para lá. E Vossa Excelência, com certeza, vai poder, de forma bem clara, olhar aquela política pública, faltou isso aqui, e nós temos que exercer o controle, falando, olha, quem está executando essa política pública, executa melhor, porque do lado de cá nós vamos exercer o controle melhor. Eu queria só apenas deixar essas palavras, essas palavras de satisfação em tê-lo como nosso candidato a conselheira do Tribunal de Contas. Que Deus te ilumine, te dê muita saúde e que continue brilhando onde você estiver. Deus te abençoe. Um abraço. Muito obrigado, caro deputado Sargento Rodrigues, pela participação, sempre contribuindo para o debate legislativo nessa casa. Há muitos anos trazendo sua sabedoria, sua força de debate para melhorar sempre a defesa dos mineiros aqui no Parlamento Mineiro. Passo a palavra agora ao deputado Guilherme da Cunha, o próximo inscrito. Muito boa tarde, presidente, boa tarde, relator, aos colegas, boa tarde também, candidato. Parabéns pelo expressivo número de assinaturas coletadas, pelas respostas até agora elaboradas, pela apresentação realizada também. Presidente, eu tenho verdadeira paixão pelo trabalho legislativo, encontrei aqui uma vocação, faço questão de participar de todos os atos dessa Assembleia, não podia ser diferente com essa importante sabatina, até porque o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas considero da mais alta relevância para o funcionamento do Estado de Minas Gerais, jamais podendo ser visto como local de aposentadoria ou qualquer forma de plano B para vidas e carreiras políticas. Parabéns para quem se lança a esse cargo como sua primeira opção, como aquilo que põe brilho no olho. Então, meus parabéns. eu gostaria de questionar ao candidato, senhor presidente, que recentemente o Tribunal de Contas ordenou a suspensão de um decreto do Poder Executivo que trazia maior liberdade para o mercado de frete privado de passageiros. E, vossa excelência, candidato, mencionou tal fato em plenário, de forma até bastante enérgica, como razão pela qual uma resolução para revogar o decreto, então, em tramitação na Assembleia, deveria ser aprovada. Posseiormente, o Poder Judiciário julgou que a suspensão promovida pelo Tribunal de Contas foi inconstitucional e extrapolou as competências do TCE. A partir disso, eu gostaria de saber, de vossa excelência, se reconhece o erro da suspensão e de vossa fala ou se considera que a decisão do Tribunal de Justiça é que está errada. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha, pelas palavras, pela possibilidade de nos sabatinar aqui nesta tarde. eu citei como presidindo aquela sessão porque a decisão do Tribunal de Contas estava em vigor, eu trouxe um conhecimento, eu trouxe um fato aos deputados para que eles pudessem tomar a sua melhor decisão a respeito daquele assunto. Eu tenho procurado, deputado até, quem sabe, de forma inconsciente, já me preparar e me talhar para a função que, se vossas excelências entenderem, irei exercer como conselheiro do Tribunal de Contas. E, para isso, tenho me abstido, inclusive, de fazer comentários políticos, de fazer comentários sobre quaisquer assuntos, vossas excelências devem ter acompanhado, eu tenho evitado, inclusive, falar à imprensa, me posicionar sobre assuntos políticos, porque eu entendo que esse novo momento que, se Deus quiser, irei viver na minha vida, leva em consideração muito mais as questões da população, a questão do bom, da boa utilização do recurso público, do que questões políticas momentâneas ou questões políticas em determinado momento. Portanto, tenho procurado já, nesse sentido, me abster desses comentários, mas trouxe ao plenário, porque assim eu entendi, como presidente da Casa, que era importante levar aos parlamentares naquele momento essa informação que me foi repassada diretamente pelo presidente do Tribunal de Contas, para que pudesse engrandecer ali aquele debate, pudesse trazer mais contribuição. E, candidato, caso V. Exª seja eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, como que V. Exª pretende agir? Vai também promover suspensão de decretos e atos normativos abstratos, ou vai, acatando a decisão do Tribunal de Justiça, proceder de maneira diversa àquela do Tribunal de Contas na ocasião? Temos... Acho que é difícil falar aqui sobre hipóteses, sobre qualquer um dos temas. Todos me conhecem, sabem da importância que eu dou à questão da fiscalização, à questão da boa utilização dos recursos públicos, do rigor para que esses recursos públicos sejam utilizados e sejam maximizados no sentido do apoio à população. Prova disso é que, como presidente desta Casa, procurei reduzir ao máximo e buscar eficiência no gasto público e é a mesma forma que vou perseguir quando se porventura estiver à frente. Eu nem sei se vou ser eleito, nem sei se vou ter os votos, nem sei se vou ser aprovado por esta comissão, mas tenha certeza, deputado Guilherme da Cunha, que, assim como V. Exª, que também preza pela boa utilização dos recursos públicos, eu também farei questão de que eles sejam fiscalizados, que eles sejam bem usados, mas, como disse muito bem aqui o deputado Eli Tarquino, para que eles possam trazer benefícios para as pessoas mais humildes da população, para aqueles que mais precisam. É importante a questão da justiça social estar no nosso radar e no nosso objetivo, no nosso norte. é assim que vou, se V. Exª entenderem, executar o trabalho no Tribunal de Contas. Sr. candidato, sobre um assunto um pouco diverso, sobre qual rubrica V. Exª considera que deva ser classificada a despesa com o pessoal inativo? V. Exª considera que elas são despesas de pessoal? Olha, deputado, como disse aqui, eu não quero trazer questões políticas. me parece que V. Exª nos coloca aqui, olha, se for de um determinado jeito, o governo A estava certo, se for de determinado jeito, o governo B estava certo, se for do jeito tal, estava certo, o Tribunal de Contas, estava errado, o secretário da Fazenda, não vou entrar em questões menores, em questões políticas do momento. V. Exª, me perdoe, mas eu não estou aqui para ficar trazendo discussão. eu, como disse a V. Exª, já estou muito acima dessas discussões políticas. Eu, agora, se for escolhido por todos nesta Casa, vou agir como magistrado e, como magistrado, vou tomar as decisões que a minha consciência me trouxer, que o processo me mostrar, que as provas ali demonstrarem, é isso que eu vou fazer. Eu, como membro aqui da Comissão de Fiscalização Financeira, também fiz as minhas votações, voltei contas aqui de governadores, do Tribunal de Justiça, voltei contas de vários poderes. Então, eu não quero entrar nessa questão para que isso não seja, olha, porque colocou, está certo, ou não colocou, está errado. Eu acredito que isso nós vamos politizar uma discussão que é muito mais técnica do que política. Sr. candidato, me permita discordar de um ponto apenas. Essa pergunta é zero política, ela é totalmente técnica. É importante saber o posicionamento de V. Exª sobre esse ponto técnico, até porque ele impacta profundamente no planejamento orçamentário, financeiro e fiscal do nosso Estado de Minas Gerais. De toda forma, dando prosseguimento aos questionamentos, Sr. candidato, recentemente, a Assembleia aprovou o pagamento de auxílio-saúde para pensionistas de membros do Ministério Público. Em outras palavras, um auxílio para herdeiro de promotor. qual é, na opinião de V. Exª, a natureza jurídica dessa verba? Ela configura uma verba indenizatória ou previdenciária? Sendo verba indenizatória, V. Exª, bem, verbas indenizatórias que se caracterizam por reembolso de despesas que o servidor tem para o exercício da função. Qual seria o entendimento de V. Exª sobre a legalidade do pagamento desse auxílio para quem não exerce função nenhuma e sequer possui vínculo funcional com o órgão? Por outro lado, candidato, sendo considerado um benefício previdenciário, qual a opinião de V. Exª sobre a legalidade da revisão dos valores de benefícios previdenciários a posteriori do ato de conquista de seu direito e sem majoração de contribuição? Eu acho que é importante dizermos aqui que eu, como presidente, cumpri as minhas funções, coloquei em votação a esta matéria que me achou, que para mim foi oportuna ser votado. Eu, infelizmente, nem votar como presidente posso votar. Eu acredito, pelo que me lembro, a matéria foi aprovada, foi sancionada pelo governador, portanto, se torna lei. Como seguidor, bom que sou da lei, eu acho que ela deve ser cumprida. Eu não quero aqui, ainda mais pretendendo ser um conselheiro do Tribunal de Contas e que é um órgão auxiliar da Assembleia, fazer qualquer comentário sobre a votação de deputado. Eu não faço como parlamentar, jamais o faria como alguém que pretende estar à frente do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Essas questões são importantes de ser debatidas, mas a Assembleia deu o seu posicionamento, acredito, por grande e larga maioria que votou a favor desta matéria. Isso foi levado também ao governador, me parece que também concordou com essa questão, foi amplamente divulgado, foi sancionado de forma integral pelo governo do Estado. Portanto, se torna lei, eu acredito que ela deve ser cumprida nos próximos anos. O Ministério Público tem a sua autonomia de autor de projetos, enviou-o para esta casa, assim como o Tribunal de Justiça o tem. Eu quero saudar aqui e agradecer muito a presença do desembargador Alberto Diniz, que presidiu de forma brilhante a Armages e que é também um amigo e uma pessoa próxima que também está aqui conosco para nos prestigiar neste momento. mas eu acredito que isso não me cabe aqui fazer um comentário sobre a votação, sobre a legalidade ou não. Cada parlamentar tem a sua liberdade de votar de acordo com a sua consciência. O fez, assim como o governador, também tem a sua liberdade de sancionar ou vetar determinados projetos. Candidato, apenas para mencionar, a pergunta não foi relacionada à votação feita por cada um dos parlamentares que deu o seu sim ou não para a matéria, mas em relação à legalidade do pagamento e a partir da natureza jurídica da verba, se isso poderia entrar em conflito com a nossa Constituição. De toda forma, passemos aqui a um próximo questionamento, candidato, em relação à revisão geral anual de vencimento de servidores públicos. Vossa Excelência interpreta o direito à revisão geral anual como sendo sinônimo de recomposição inflacionária ou como a necessidade de anualmente o gestor público verificar a possibilidade dentro da realidade do orçamento de promover um aumento salarial. O que imagino o legislador originário ao ser aquele que em 88 na Constituição Federal e também em 89 na nossa Constituição Estadual imaginou naquele momento é que nós não poderíamos ter e nós vivemos, deputado, alguns momentos de extrema inflação no nosso país. Então, me parece que nos idos de 88 nós tínhamos uma inflação astronômica, era aquela filmagem do Jornal Nacional do pessoal mudando a etiquetinha de compra a cada minuto. me pareceu ali a decisão do legislador no sentido de proteger os serviços públicos, de proteger as pessoas que estavam ali fazendo o seu trabalho. O que, infelizmente, acaba acontecendo é que a revisão não é dada anualmente, acaba se tornando algo muito maior do que a capacidade de um determinado Estado. Mas eu acho que nós temos que verificar as circunstâncias. Naquele momento era fundamental em que nós vivíamos aqui no Estado, eu me lembro de alguns governos, em que as professoras faziam greve de três em três meses, porque nós tínhamos uma inflação de 40% ao mês e, se não houvesse um reajuste dentro de dois ou três meses, o poder de compra do salário não existia. Então, nós temos que ter também nos lembrar de cada momento. Quando se tem uma inflação de 2%, de 1%, de 3%, é uma forma diferente de se trabalhar. Aqueles que foram constituintes em 88 viviam em uma hiperinflação. Portanto, viviam um momento em que, se a professora não tivesse aumento de dois em dois meses, e os Estados acabavam funcionando muito nessa questão, quer dizer, a inflação acabava sendo um ativo do gestor público, porque ele dava um aumento que iria ser pago no mês seguinte, que a pessoa já tinha o direito adquirido no mês seguinte, ou seja, era dia 15 de um mês para ser pago no dia 5 do mês seguinte, só que, na realidade, não era 5 do mês seguinte, quer dizer, a pessoa começava a adquirir o direito e era pago, daí é mais 30 dias. Então, eram 45 dias de inflação de 50%, 60%. Eu acho que essa questão tem que ser melhor colocada. Quando temos inflação menor, de 2%, 3%, tudo bem, quando a inflação chega a 10 pontos, 12 pontos, igual vivemos, isso realmente cria em qualquer pessoa um desequilíbrio, afinal de contas, aquilo que ela comprava em um determinado mês, ela deixa de comprar no outro, aquilo que ela comprava há seis meses atrás, não consegue comprar mais. Então, eu acredito que nós temos que viver cada um desses momentos e a lei, naquele momento colocado pelo legislador, levava em conta a garantia de que o servidor público não poderia ficar sem a recomposição inflacionária, porque nós vivíamos inflações altíssimas até 1994, quando tivemos o plano real e aí a estabilização da nossa moeda, a diminuição inflacionária. Então, nós vivemos naquele período de 88 até 94, inflações muito restritivas para o trabalhador de forma geral. Eu compreendi, então, candidato, e me corrija se eu estiver equivocado, que a V. Exª entende que é uma necessidade do gestor verificar a possibilidade, obviamente, estou pesando isso com um bom senso, considerando os índices inflacionários acumulados no período para que não fique um prejuízo excessivo. Se nós tivéssemos reajustes e revisões gerais anuais, e foi isso que nós fizemos aqui no Parlamento nesses últimos quatro anos, e assim que a Assembleia tem agido nos últimos 12 anos, nós demos a todos os nossos servidores a inflação ano a ano. Então, nós não entramos numa discussão de que, olha, ano que vem tem mais três do ano passado, com mais quatro desse ano, são sete, mas, espera aí, mas eram três com quatro em cima, é três mais quatro ou é três mais quatro por cento, que já são sete vírgula não sei o quê. Então, nós aqui procuramos manter a recuperação inflacionária para os nossos servidores. Foi isso que eu fiz os quatro anos. Acho que melhor do que a minha fala aqui é o meu exemplo. E, ao mesmo tempo, procurei diminuir as despesas para que a Assembleia estivesse sempre dentro do que manda a lei. Ou seja, a Assembleia nunca aumentou o seu orçamento nos meus quatro anos e nos oito anteriores, daqueles que me sucederam, e é importante que isso seja dito, nenhum milímetro acima do IPCA. Ou seja, nós estamos completamente dentro da legislação. Pelo contrário, diminuímos as nossas despesas. Nossa Excelência, com o seu trabalho aqui, foi importante nesta contribuição, assim como outros parlamentares. Esse ano, devolvemos recursos, ano passado, cada ano temos devolvido recursos para o Estado para uma gestão que é eficiente, para uma gestão que leva em consideração a atuação também parlamentar à distância, para que nós não tenhamos despesas de deslocamento para um momento ou para outro momento na casa. E eu não posso falar em um deslocamento sem agradecer a presença aqui do deputado Eli Tarquini, que veio lá de Patos de Minas e me deixa muito honrado, viu, deputado Eli? porque sei que Vossa Excelência gosta de vir e de voltar dirigindo. Sei que aquela estrada não é uma estrada simples de dirigir, é uma estrada perigosa. Quando o pessoal da sua assessoria me disse que o senhor, Vossa Excelência, viria aqui, eu falei, poxa, não fala com ele para cuidar da reeleição dele, que é mais importante para mim do que a presença. Mas eu fico muito honrado com a sua presença, o nosso decano, e peço a Deus que lhe proteja no retorno, porque eu sei que o trecho não é curto e as estradas estão cada vez mais perigosas, os caminhões cada vez mais velozes. Candidato, Deputado Guilherme, só um minuto, nós já estamos com 18 minutos, nós teríamos 10, eu vou pedir para que seja a última pergunta, só considerando que temos outros inscritos. Senhor presidente, eu estou aqui fazendo questão de cronometrar o tempo das minhas falas, não deu ainda cinco minutos e meio. Nós temos a fala e as respostas considerado como foi com os demais participantes, mas eu lhe considero. Mas, senhor presidente, considerando-se dessa maneira, a gestão do tempo fica completamente sobre o sabatinado, ele pode dar uma resposta de 10 minutos. Nós já tivemos aqui um tempo a ter extrapolado. E a gente esgotar a pergunta em apenas uma pergunta. Eu tenho ainda mais alguns questionamentos, senhor presidente, não vou demorar, tentar ser o mais objetivo possível, vou até pedir ao sabatinado, apesar dos excelentes aprofundamentos, que a gente possa ser um pouco mais dinâmico também. Vossa Excelência, que a gente já entrou nas suas respostas, sobre um ponto que eu também gostaria de questionar. Em caso de não haver a recomposição inflacionária em um determinado ano, Vossa Excelência considera que acumula-se com os anos anteriores para fins de obrigatoriedade da revisão geral anual, ou ela se esgota anualmente, deve-se considerar apenas nos últimos 12 meses, quando se fala, em revisão geral para fins do que é permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Deputado, Vossa Excelência vai me desculpar até a franqueza, mas essa não é uma questão que eu entenda como algo relevante para o Tribunal de Contas. Mesmo assim, em deferência à Vossa Excelência, vou respondê-la. E eu já disse aqui, infelizmente, os governos não dão os aumentos ano a ano, o que faz um acúmulo e que gera as discussões. Eu tenho procurado não me posicionar sobre essas questões dos aumentos, a Assembleia tem a sua autonomia, vota os projetos, os deputados votam assim como entendem. Não vou ser eu no tribunal que vou decidir se deve se acumular, se não deve acumular, se deve ter mais um ano ou menos um ano, se é juros sobre juros, se é juros simples, se é juros compostos. Isso é uma decisão do Executivo, é uma decisão que o Parlamento vai enfrentar nos próximos anos. E se os servidores também vão aceitar, porque, mais do que a lei, é importante também ver quem está do outro lado. Às vezes, uma decisão judicial traz uma vitória momentânea, mas traz uma série de problemas para a população. o que eu tenho procurado pautar a minha vida é sempre olhando o próximo, sempre olhando aqueles que precisam, sempre olhando aqueles que levam adiante o nosso trabalho e que nos motivam a estar aqui, que são aquelas pessoas que, infelizmente, têm dificuldade ainda de estudar, têm dificuldade de ter um acesso à saúde pública, têm dificuldade, muitas vezes, até a ter o que comer no seu dia a dia. é isso que tem me motivado. Eu, quando entrei na vida pública, me lembro bem de uma imagem, que era uma pessoa que estava ali com a sua mochila, buscando agregar conhecimento e trilhar um caminho que levasse ao próximo, que levasse à prosperidade, que levasse às oportunidades e à igualdade. eu, às vezes, acumulei experiências até com mais velocidade do que outros, acumulei experiências importantes, mas sempre buscando colocar ali na minha mochila o ensinamento do dia a dia, o aprendizado com as outras pessoas, de ouvir o próximo, de enxergar que tem sempre gente que pode nos acrescentar. E é isso que vai pautar a minha ação no Tribunal de Contas. E, candidato, para fins da revisão geral anual, V. Exª considera que podem ser aplicados índices diferentes para diferentes categorias de servidores ou, obrigatoriamente, deve ser o mesmo índice para todos quando se fala em revisão geral anual? Eu compreendo, deputado Guilherme, que nós estamos em um período eleitoral, que nós estamos movidos pela disputa política, pela necessidade do fato político. Eu não quero comentar se uma coisa é certa, se outra é correta, se votou certo, se pode acumular, se não pode acumular. Eu acho que nós temos discussões maiores a fazer do que essa questão de discutir se pode acumular, se passa de um ano para o outro, se não passa. V. Exª me desculpe, mas eu não vou entrar nessa questão política do tema. Como disse a V. Exª, tenho-me pautado e procurado ter um momento até sabático de desvestir a roupa do político para poder vestir a roupa do magistrado. E, por isso, tenho-me preparado. Então, tenho-me abstido de fazer qualquer comentário que possa ser político ou que possa ser politizado. Então, V. Exª, me perdoe pela forma com que procuro responder, mas eu não quero politizar aqui com as minhas respostas para que o deputado tal seja considerado um bom deputado porque votou um assunto que foi pautado aqui ou porque deixou de votar. Isso está muito distante do meu dia a dia hoje. Perfeitamente, candidato. Eu agradeço pelas respostas em que pese ressaltar a importância de fazer uma consideração. Eu não estou aqui para politizar nada, deputado. Se eu tivesse para fins de politização, eu estaria, possivelmente, como grande parte dos colegas devem estar, na rua, correndo atrás de voto. Eu estou aqui fazendo o escrupuloso exercício da minha função, uma função que inclui conhecer os posicionamentos de V. Exª sobre matérias importantes da gestão orçamentária, fiscal e financeira do Estado de Minas Gerais, que estarão sujeitas ao seu arbítrio caso venha a ser eleito conselheiro do Tribunal de Contas. São perguntas que estão muito mais afetas. A minha preocupação com o futuro do nosso Estado, com a solvência do nosso Estado e a garantia do efetivo exercício de direitos e políticas públicas do que a qualquer disputa que se encerra no dia 2 de outubro. Para o dia 2 de outubro, pretendo fazer, como faço, a minha campanha nos ambientes próprios para isso. Aqui na Assembleia, despido, estou de qualquer elemento de campanha, não vi nem com o bottom com o número de candidato, como estava um outro colega aqui utilizando. Aqui eu trago apenas as insígnias com que usei todo o meu mandato para me identificar como parlamentar que sou. De toda forma, candidato, eu lhe desejo muita sorte neste pleito, sucesso, a julgar pelo número de assinaturas coletadas no requerimento, podemos dar como certa a sua indicação, então lhe desejo também sabedoria para o exercício da função que possa, através dela, colaborar para que a gente tenha uma Minas Gerais cada vez mais próspera, cada vez mais livre também. Agradeço pela paciência com a série de questionamentos, não foram poucos, agradeço também pela humildade com que eventualmente enfrentou as divergências que temos aqui, algumas delas expostas nos próprios questionamentos e deu respostas muito francas para tudo que apresentei. Uma boa tarde, uma boa tarde também a todos os colegas que suportaram o meu extrapolamento do tempo, eu considerei que eu teria 10 minutos do meu tempo, como se fosse uma partida de xadrez, sabe, que você joga e para o reloginho, mas surpreendido fiquei aqui que não fosse. Tinha ainda um outro questionamento, mas que posso abrir mão dele sem maiores problemas para o entendimento que já tenho sobre o preparo do candidato para a vaga. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha, o extrapolamento é normal, tolerável, dentro de um limite, assim como nós toleramos dos demais, então, muito obrigado pela compreensão. Eu passo a palavra agora ao deputado Gustavo Santana para a sua participação de maneira remota. Senhor presidente, Cássio Soares, Elita Arquini, deputado Ulisses, deputado Guilherme presente, nosso presidente, Agostinho Patrusco, apenas para reafirmar aí o meu total apoio ao nosso Agostinho Patrusco para esse cargo do Tribunal de Contas, que sei da sua competência, sei do seu dinamismo, isso é uma prova do que ele foi como nosso presidente da Assembleia Legislativa, um momento muito difícil que nós todos passamos, a Assembleia saiu na frente, a qualidade técnica do deputado Agostinho Patrusco, a qualidade como pessoa, a qualidade de todos que conhecem o Agostinho Patrusco, sabe da sua competência, da sua moral, da sua ética, e eu tenho certeza que dentro do Tribunal de Contas vai levar ainda muito mais sabedoria, conhecimento. Então, senhor presidente, não é nenhum questionamento, é apenas para reafirmar o meu total apoio como Gustavo Santana, deputado aí, como líder da bancada do PL, e eu tenho certeza que você fará falta na Assembleia, sim, mas abrilhantará muito mais dentro do Tribunal de Contas fazendo o que é o papel do conselheiro. Um grande abraço a todos e obrigado aí pela participação. Agradeço, deputado Gustavo Santana, pela participação. Passo agora a palavra à deputada Ana Paula Siqueira, próxima inscrita para a sua arguição. Obrigado. Deputada Ana Paula Siqueira, peço a gentileza aí, por favor. Olá, presidente Cássio, boa tarde, colegas deputados, colegas deputadas que estão conectadas conosco, nosso sabatinado aqui, presidente Agostinho Patrus. Presidente, eu não trago aqui questões para serem levantadas aqui nesse momento da sabatina, me sinto contemplada com as argumentações, com os questionamentos que foram apresentados, suas respostas. Eu queria mesmo nessa oportunidade, presidente e colegas, enquanto eleitora que sou no processo de indicação do nosso representante ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, destacar que esta foi uma legislatura onde o Estado de Minas Gerais, através da Assembleia Legislativa de Minas, cresceu na sua característica importante do legislativo de fiscalizar as contas públicas, de fiscalizar a ação do governo. O fizemos quando o próprio presidente Gustinho Patrus nos apresentou a proposta de Fiscaliza Mais, a proposta do Assembleia Fiscaliza, que tanto trabalhamos ao longo da legislatura, fiscalizando as secretarias de Estado. Conseguimos com isso aumentar não só a nossa condição de fiscalizar a ação do governo, como trazer conhecimento à nossa população. Então, esses são dois exemplos que eu queria destacar nesse momento, que reforçam o quanto o presidente Gustinho Patrus hoje tem as condições propícias para também estar representando Minas Gerais no Tribunal de Contas do nosso Estado. Fiscalizar o recurso público é extremamente importante, é dispensado para que a política possa chegar à nossa população, chegará a todos e a todas, presidente Gustinho, mas principalmente àqueles que mais precisam. A política pública tem que ser construída para todo mundo, mas a gente sabe que hoje existe no Brasil e em Minas Gerais uma grande parcela da nossa população que ainda não consegue acessar os seus direitos. Então, o recurso público bem aplicado, devidamente fiscalizado, ele vai garantir esse acesso à nossa população. estamos falando de responsabilidade na gestão pública e é importante porque em 853 municípios tão diversos com uma diferença muito grande o número de habitantes dos seus municípios e também a receita de cada um dos seus municípios, a gente precisa acompanhar e colaborar, auxiliar as prefeituras, as administrações municipais a garantir a boa aplicação desse recurso. Destaco que o presidente Agostinho demonstrou ao longo dessa nossa gestão como presidente da casa compromisso com a coisa pública, capacidade de lidar com assuntos diversos, assuntos complexos, mantendo a sua capacidade política e principalmente capacidade técnica, que é o que tanto precisamos na função como conselheiro do Tribunal de Contas, uma função inclusive de característica muito mais técnica do que política. Então, com tudo isso, presidente, quero te desejar sucesso na enfrentada e siga com a sabedoria de ser com o compromisso do campo. Presidente, desejar ao presidente tão sucesso na enfrentada, que siga com a sabedoria de sempre, atuando. Deputada Ana Paula, a conexão está falha. Pode concluir, por gentileza. Me escuta agora, presidente? Agora sim. Deputada Ana Paula, eu peço a gentileza de desligar o vídeo. Presidente, não foi um probleminha de conexão aqui, mas desejar sucesso. Isso, mantenha o áudio porque os dados caem à necessidade de transmissão, por gentileza. presidente Agostinho, futuro conselheiro do Tribunal de Contas do nosso Estado, registro que essa questão de acesso à internet é um dos pontos que precisamos inclusive... Acho que eu captei a mensagem, eu posso dar sequência aqui. Nós que estamos viajando... ... ... ... ... ... Muito obrigado, deputada Ana Paula. Assembleia prontos para auxiliá-lo também na condição dos trabalhos, conselheiro. Até mais, presidente. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira e faço também coro a essa indignação porque nós estamos viajando o Estado e nós estamos percebendo a péssima qualidade do serviço de internet das operadoras de celular. Tenho certeza que toda a população mineira está sentindo esse drama. Então, realmente, precisa ter uma cobrança maior por parte da Anatel. Mas, enfim, seguindo aqui, eu, presidente, eu quero dizer que me sinto bastante contemplado com a participação dos colegas nessa arguição de maneira muito respeitosa, agradeço a todos pela participação respeitosa e tenho apenas um questionamento, presidente, a ser feito, que é quanto à utilização dos restos a pagar em educação e saúde. Nós temos que todos os últimos governos que passaram, eles chegam ao final do ano para cumprir os mínimos constitucionais estabelecidos pela Constituição da República. Ele joga, os governos jogam em restos a pagar despesas não aplicadas nessas duas áreas fundamentais para a nossa comunidade e população mineira, seja educação, seja saúde. Eu queria apenas uma manifestação de vossa excelência quanto o que o senhor pensa dessa forma, se tem alguma proposta ou, pelo menos, alguma intenção de trabalhar para que os governos possam aprimorar a aplicação efetiva de recursos, tanto em educação quanto em saúde, que são bens maiores de toda a nossa sociedade mineira. Sim, é muito oportuna essa pergunta, presidente Cássio Soares, e corroboro exatamente com o que eu disse aqui, que é o acompanhamento das contas públicas no seu dia a dia. O que, infelizmente, acaba acontecendo é que, para se cumprir os mínimos constitucionais, muitas vezes, o gestor público, seja ele municipal, estadual, ou mesmo o gestor público federal, acaba fazendo a utilização dos recursos no último trimestre do ano. O que se verifica é que não há uma regularidade ou não há um gasto compatível a cada trimestre. Se nós pensarmos em um orçamento de 100%, nós teríamos que ter 25% gasto no primeiro semestre ou algo próximo a isso, no segundo semestre, da mesma forma, no terceiro também. Mas o que nós verificamos, de forma geral, já há muitos anos no nosso país, é que tanto o gestor estadual quanto o gestor municipal ainda demoram um pouco a iniciar as suas despesas do ano, o que acaba com que os recursos fiquem para o final no último trimestre. Isso, infelizmente, leva à celeridade na aplicação dos recursos e leva também a que recursos fiquem para os próximos anos. portanto, é algo que com o aperfeiçoamento do acompanhamento disso, isso possa ser definitivamente vencido. Eu sei que muitas vezes também os gestores têm dificuldade também por parte dos seus fornecedores. Nós acabamos vivendo o problema de que um determinado prefeito compra um determinado bem móvel para o seu município e acaba recebendo esse bem quatro, cinco, seis, oito meses depois, o que leva também a essa situação. Mas eu quero agradecer a pergunta de vossa excelência e dizer que isso corrobora um pouco com essa necessidade de que os gastos sejam acompanhados na sua integralidade momento a momento para que esse alerta, para que essa contribuição por parte do tribunal seja dada aos gestores. Muito obrigado, candidato, nosso presidente e deputado Agostinho Patrus. E ao chegar ao final dessa reguição, considerando que todos já fizeram a utilização da palavra, eu quero parabenizá-lo pelas colocações, pela lucidez, equilíbrio nas posições apresentadas. Não seria diferente conhecendo tão bem como eu conheço, afinal estamos a três mandatos aqui compartilhando ora tempo aqui na casa, ora também compartilhando o trabalho no Poder Executivo enquanto secretário que foi e tenho certeza que levará consigo esse espírito público, democrático, responsável para exercê-lo no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Assim como o deputado Guilherme disse, lá não pode ser considerado simplesmente um ponto final de uma carreira de alguém que deixou tanto legado e sim uma continuidade de toda a sua energia de espírito público que tem para que possa nos honrar e honrar toda a população mineira no Tribunal de Contas do Estado. Desejando muita sorte, que Deus o abençoe e, para finalizar, indago se há ainda mais alguma colocação a ser feita. Eu quero agradecer muito a todas as questões que foram aqui colocadas, me possibilitaram trazer um pouco do que a gente pensa, da forma com que a gente atuou todos esses anos e agradecer muito aos deputados, às deputadas e deputados me colocando sempre à disposição de todos. Eu, se for à vontade desta casa, irei com muita honra para essa missão no Tribunal de Contas do Estado e estarei sempre à disposição das senhoras, dos senhores, da população de Minas Gerais. É assim que busquei começar aquela caminhada como jovem, levando aquela mochilazinha nas costas, buscando enchê-la de conhecimento, de amizade, de bons relacionamentos e de aprendizado acima de tudo. Então, muito obrigado a todos. Tenho certeza que o dia a dia do Parlamento nos ensina muito, nos ensina a boa convivência, nos ensina também a transigir, muitas vezes, a buscar consensos e buscar entendimentos. É isso que procurei fazer durante esses 16 anos na vida pública. Muito obrigado a todos pelos questionamentos. Estarei sempre à disposição, se algum outro parlamentar quiser um pouco mais, quiser ter um pouco mais de informação sobre o trabalho que desempenhei e sobre o que pretendo também no tribunal. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeço, desejando sorte. Está encerrada a reguição. Eu suspendo por alguns minutos para que possamos despedir aqui do nosso candidato presidente de oposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, o requerimento número 11.479 de 2022 de autoria coletiva em que requerem a indicação do deputado Agostinho Patrus para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas, uma vez que o candidato preenche os requisitos de competência técnica, idoneidade moral, reputação elevada, idade, experiência profissional em turno único. Passo a palavra ao deputado Ulisses Gomes para emitir o seu parecer se assim estiver em condições. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. A disposição. Parecer para turno único do requerimento 11.479 da Comissão Especial de Indicação do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, de autoria coletiva de vários parlamentares, contando com o número válido de assinaturas, nos termos do inciso 2º do artigo 235 do Regimento Interno, o requerimento 11.479 solicita a indicação do deputado Agostinho Patrus para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A mesa da Assembleia, presidente, considerou atendidos os requisitos constitucionais regimentais para a habilitação do candidato ao exercício mencionado do mencionado cargo e deferiu o requerimento para a tramitação prevista nos artigos 238 a 240 do citado Regimento Interno. Nos termos do artigo 111 combinado com o artigo 146, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa, em 12 de outubro de 2022, o candidato, então, submeteu-se à argüição pública com a finalidade de debater temas relacionados com a Corte de Contas. Compete-nos agora emitir parecer sobre esta matéria. A reunião para a argüição pública que foi submetida o candidato estiveram presentes os deputados Cássio Soares, presidente da comissão, deputado Elita Arquínio, vice-presidente, deputado Ulisses Gomes, relator da proposição, deputado Gustavo Santana, Inácio Franco, Sargento Rodrigues, Ana Paula Siqueira e Guilherme da Cunha. Antes da argüição, o candidato teve a oportunidade de expor, durante o prazo de 15 minutos, informações anteriores à sua experiência e conhecimentos relativos relevantes para o exercício do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Diante da argüição pública, presidente, o candidato demonstrou conhecimento sobre a instituição para a qual foi indicado como conselheiro, respondendo com segurança, clareza e objetividade às questões formuladas. sendo assim, consideramos que o deputado Agostinho Patrus possui o conhecimento e a experiência necessários ao exercício do cargo de conselheiro da Corte do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. É este o relatório, presidente. Em discussão, o parecer do deputado Ulisses Gomes, ao mesmo tempo que agradeço pela sua manifestação. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitá-lo manifestem-se pelo microfone. Está aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago aos senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo e cumprida a finalidade da reunião, desta comissão. A presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.